Por exemplo, todo mundo sabe que na legislatura passada eu fiz oposição ao Bolsonaro. Teve o decreto de prisão em flagrante do Daniel Silveira. O Daniel Silveira vai explicar porque isso não existe, melhor do que eu. Mas teve um decreto de prisão em flagrante do Alexandre de Moraes contra o Daniel Silveira. O Daniel Silveira, de fato, pra mim, cometeu crime. Ele, de fato, ameaçou, falou que ia bater, não sei o que, não sei o que lá. Mas decreto de prisão em flagrante não existe. Não existe. E foi isso que foi feito contra ele. E aí o que aconteceu? Foi submetido à Câmara dos Deputados o voto. E aí eu tava fazendo oposição ao Bolsonaro. Salvo engano, já tava no ápice da pandemia. O meu eleitorado falando, pô, Kim, agora tá na hora de você ferrar um bolsonarista. Volta pra prender ele. Volta pra ele ir pra cadeia. Eu falei, não, gente. Por mais que eu considere que ele tenha cometido crime, por mais que eu discorde dele, é ilegal a prisão dele. Não é assim que se processa o sujeito. E não importa, é o que eu disse. Ah, hoje tá sendo o Daniel Silveira. Amanhã, meu amigo, é qualquer um se é ilegalmente. E aí você vai falar, pô, Kim, você não tem medo de falar isso? Eu tenho. Eu tenho medo de sofrer uma retaliação. Eu tenho medo de sofrer uma retaliação. Óbvio, eu não sou... Eu não vou fingir aqui que eu tenho peito de aço, que eu sou super-homem. Não, eu tenho medo, cara. Mas eu acho que o medo não pode me travar, como eu acho que é o mesmo caso do Deltan, de fazer a coisa certa. Porque senão, a gente vai sempre viver baixando a cabeça pra tirano, ladrão, e acabou. Então, a gente precisa criticar aquilo que a gente acha que tá errado. Que acha que é ilegal. Como eu votei contra a prisão do sujeito, mesmo discordando politicamente dele, por entender... É o que eu disse da questão do Deltan. A esquerda não pode comemorar, porque é uma ilegalidade. Independentemente de ser o Deltan, amanhã pode ser alguém da esquerda. E esse é um ponto muito importante. O Kim votou a favor do Daniel Silveira pela causa. A gente tem que se unir pelas causas. A gente vive num momento de lutar contra a arbitrariedade, de defender as nossas liberdades, de reconstituir a institucionalidade, de defender o voto, os 350 mil votos daquele diploma que eu te dei, que são de eleitores que estão sendo calados. E justamente por isso, nesse momento, pessoas de diferentes partidos, de diferentes visões, pessoas do Partido Novo, pessoas do MBL, pessoas lavajatistas, pessoas bolsonaristas, se ergueram e apoiaram uma convocação de movimentos sociais, que não é por pessoas, não é por movimentos, é por causas. É pra defender a justiça contra as injustiças praticadas, contra quem combateu a corrupção. É pra defender a liberdade contra as arbitrariedades, que são praticadas por tribunais contra as liberdades, contra os direitos, ultrapassando as linhas que separam a independência de outros poderes. E é pra defender a democracia contra a censura, contra a violação das liberdades políticas e contra a cassação ilegal de votos. E esses movimentos convocaram uma manifestação pro dia 4 de junho e vários parlamentares, na nossa reunião de oposição, vários parlamentares se levantaram e falaram, olha, eu discordo de quem tá aqui do meu lado, eu discordo desse, eu discordo daquele, já discordei no passado, mas não é por ele que eu tô indo. Eu tô indo porque eu acredito. Eu tô indo pelos valores, pela justiça, pela liberdade, pela democracia. Eu tô indo porque eu amo o meu país e a gente precisa ter coragem, a mesma coragem e a mesma audácia que tem os maus, preciso ter os bons pra defender aquilo que acreditam. Porque a gente não vai construir um país enquanto a gente se curvar a arbitrariedades dos donos do poder no Brasil, enquanto a gente seguir sendo comandado pelos donos do poder no Brasil. Nós precisamos erguer a nossa voz, nós precisamos nos posicionar. Muita gente hoje tá com medo de ir pra rua. Assim como muitos parlamentares têm medo de falar e parlamentar tem imunidade parlamentar, não era pra isso acontecer. Agora, muita gente vive com medo. A gente vai seguir com medo ou a gente vai agir como vários parlamentares, como parlamentares de diferentes partidos que se levantaram e disseram, eu tenho medo. Mas ter coragem não é ausência de medo. Ter coragem é você enfrentar os medos que você tem. Não como quem se atira no precipício, mas como quem constrói uma ponte sobre o precipício. Esse é o nosso momento. A gente tá tendo uma oportunidade de nos unir a brasileiros corajosos, que amam o Brasil, que amam a pátria, e que vão estar lá pra defender os valores, aquilo pelo que a gente acredita. As nossas famílias, os nossos filhos, os nossos pais, o país que a gente quer construir. É, nós estamos colocando manifestação dia 4 de junho, em todo o país, com o MBL, com o Vem Pra Rua, e como o Deltan colocou, eu tenho divergências com o Marcelo Van Raten. Eu posso ter divergências com o Dallagnol. Eu já tive embates muito duros com o Carlos Jordi, que é um deputado do Rio de Janeiro, bolsonarista. Eu já movi processo contra o Nicolas Ferreira. Mas eu sei que não é agora o momento da gente brigar entre si. Vai ter momento da gente brigar entre si. A gente vai ter discordância política, a gente vai ter um embate político. Que é saudável. Mas agora tem um abuso muito maior pra ser combatido, pra gente ficar... Você sabe, pô. Eu já vim aqui, já bati várias vezes em várias das pessoas que eu tô citando. Agora, eu sei, e eu sento com eles, e eu chamo manifestação junto com eles, porque eu sei que o abuso que tá acontecendo agora é muito maior. Assim como, por exemplo, na época do impeachment da Dilma, a gente fez aquela caminhada a pé até de São Paulo até Brasília, 33 dias que a gente foi pra protocolar o pedido de impeachment da Dilma, pra derrubar um dos governos mais corruptos e incompetências da história do país. E aí, a imprensa, as esquerdas, até hoje vão lá e falam daquela foto que a gente tirou protocolando o impeachment com o Eduardo Cunha. E aí a gente falou, olha lá, vocês estavam apoiando o Cunha. A gente não estava apoiando o Cunha. Se o presidente da Câmara fosse o Lula, eu estava protocolando o pedido de impeachment com o Lula. Então, assim, tinha coisas... Tem uma questão muito maior pra ser tratada do que a divergência que eu possa ter com o Deltan, ou que eu possa ter com o Nicolas, ou que eu posso ter com o Jordi, ou que eu posso ter com a Carla Zambelli, que tá convocando também a manifestação. O eleitor da Zambelli pode não gostar de mim, o eleitor pode não gostar da Zambelli. Mas todos os nossos eleitores concordam que foi um abuso da decisão do TSE. Todos os nossos eleitores concordam que o Alexandre de Moraes tá passando do limite. Então, eu acho que nesse momento, a gente não pode deixar divergência política ou mesmo questão pessoal entrar nesse debate, porque é menor frente ao que a gente tá enfrentando. Essa manifestação passou por uma deliberação. O apoio dos parlamentares... É um grupo aí muito aberto mesmo, assim. Vai quem quer mesmo. Vocês aceitam todo mundo? Não, tem uma exceção. Que, inclusive, a gente anunciou na coletiva... Zambelli vai como pra lá? Vai a armada? Porra, Lelena. Eu tô falando o seguinte, a gente tá indo. Democracia, liberdade e justiça. Se alguém... A gente, inclusive, fez isso na época do impeachment e vai fazer de novo. Se alguém for pedir golpe... É, então. Isso é importante. Nós vamos entrar com ação judicial preventiva porque a lei diz que você não pode ter duas manifestações ao mesmo tempo que tenha pautas divergentes. Entendi. Com base nisso, todos os nossos movimentos já protocolamos com a polícia militar, dos respectivos estados, a manifestação no dia 4. E a gente já vai entrar com uma ação judicial falando, se alguém vier pedir golpe, sair da lei, a gente quer que esses caras caiam fora, sejam expulsos. A gente precisa lembrar que essas pautas, elas fortaleceram a esquerda. O dia 8 de janeiro fortaleceu o Lula. Era tudo o que o Lula queria. O Lula tava aquado, tinha surgido a questão da ministra do turismo, ligação com milícia, ligação com corrupção. Eles estavam aquados, vem 8 de janeiro, e eles usam 8 de janeiro pra sair como se eles fossem os pais da democracia, quem veio defender a democracia no país, pra legitimar desbordos da lei de decisões judiciais. Então, o 8 de janeiro, ele foi um tiro no pé. As pessoas que realizaram violência contra as instituições, contra as pessoas, isso tem que ser fortemente repudiado. Isso não nos representa. A direita sempre defendeu a lei e a ordem. Nós vamos defender a lei e a ordem, e dentro da lei e da ordem, nós vamos lutar por justiça, por liberdade e por democracia. Pelos nossos votos, pelo poder de mudar a história. É o cumprimento da lei. Eu tô ouvindo vocês falando, e não sei se porque eu já sou um pouco velho, é difícil acreditar que as pessoas vão largar os interesses, principalmente políticos, pra unir por uma causa maior. Não é estranho isso? Não, é estranho. Mas quer ganhar lá na frente alguma coisa, não é? Ô, Vilela, com os abusos que estão sendo cometidos, não interessa? Qualquer um de nós, que eu citei aqui, pode o outro dia estar preso. Sim! Você acha que eu não tenho medo disso também? Eu aqui tô falando os políticos... É, então você tá falando... Vamos partir do pressuposto absolutamente egoísta. Todo mundo tá pensando no seu. É o que eu acho. Todo mundo tá pensando no seu. Beleza, tá todo mundo pensando no seu. Ninguém quer ser preso por um abuso judicial. Faz sentido. Não faz sentido? Você quer ser preso, Lênin? Imagina, nem a pau. Pois é, ninguém quer ser caçado ilegalmente. Exatamente. As pessoas me veem, Vilela, como o primeiro de uma lista. O próximo vai ser o Nicolas. Vai se estender ao Moro também, você acha? Com certeza. Nicolas, Carlos Zambelli, André, Moro, daqui a pouco é o Kim, que tá na Berlinda. Então, essa primeira barreira, que é uma cassação absolutamente fora da lei, se você pode fazer isso com parlamentares, você pode fazer com qualquer outro. Por isso, a importância dessa união dos parlamentares. No dia que houve a coletiva, no dia seguinte à minha cassação, você tinha mais de 50 deputados e senadores de 11 diferentes partidos ali reunidos. Essa manifestação, ela só foi pra frente, foi convocada pelos movimentos, depois de uma reunião da oposição, liderada por Carlos Jordi, um deputado bolsonarista, e vários deputados terem se manifestado no sentido de que era preciso uma reação, de que a gente precisa superar as divergências. E do mesmo modo, como os parlamentares, que são fruto das manifestações em junho de 2013, são frutos das manifestações das redes sociais 2014, 2015, 2016, 2017, esses parlamentares que vieram responder a um chamado das suas, eles estão falando, nós precisamos superar nossas diferenças, a gente espera que as pessoas também sejam dispostas a se unir para lutar pelo que a gente acredita. A gente tem um projeto comum, esse governo hoje não tem um projeto. Quando você tem um projeto, você une para lutar por causas comuns. Esse poder hoje, esse governo, ele divide. Ele divide entre nós e eles, entre o agro, os ambientalistas, o MST, divide entre o empregado e o patrão, entre o rico e o pobre, entre o todos, o todas, o todos, o todos, daqui a pouco vai faltar letra no alfabeto. Nós precisamos unir, nós precisamos unir a sociedade para a gente se opor a esse governo de divisão, a esse governo de desmandos, a esse governo que promete ser uma catástrofe na economia e que gerenciou os maiores escândalos e corrupção do país. Olá! Olá! O que é isso?